E os NG metem a primeira ronda Vamos então avaltar aqui os nomes para não confundir Para Martin Graves Contra precisamente My Wasted Time O MTW O MTW Ora isto está a 1-0 para os NG Baixar aqui o score Portanto, mais ou menos isto Ui Dois gera equipamento para o ZenG Novamente no NG Os NG com os specs Em menor que Killdream E Riz E os My Wasted Time Com o Nalvo, Early Pasha, Worms e Gun Blood Novamente no NG com o ZenG começar a encender Já vão com 2G HLTV 57 HLTV 57 HLTV 57 Para quem quiser saber E... 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 Tirem que queira Para os... Para os... Para os MG Há aí um monte de sol a dizer que também quer ver os panhos a jogar Eu também sou um deles que gostava bastante de ver os espanhóis a jogar, portanto, provavelmente só ver alguns outros espanhóis a seguir, mas também iremos transmitir. Foi? Boas? Já está live? Boas? Já sim senhor, 3-0 para os NG. Para os NG. O que é que se passa? É para perceber. O que é que estás achado vivente? É para estar frio mesmo. É para estar ali. Estás a gostar ou não? Está um frio do caralho. Aqui vai tentar fazer provavelmente uma montagem para cima, para dentro. Vamos ver o que é que isto dá. O armo já está completamente branco. O armo aqui na... Não sabe o que é que fez. Não consigo fazer muito, entrou o branco. Fica o nabo sozinho para 4. Consegui levar 1. Morrei no último. Morrei no segundo, aliás. E 4-0 para os NG. Isto sido o primeiro e o segundo? Atualmente, não sei. Não tenho a página aberta. Eu te confirmo. Mas eu presumo que sim, que decida quem passa em primeiro ou em segundo. Ah, sim, sim. Vale e claro. Ou seja, a MWT é apostar nas rampas e é rapidíssimo também. Sim, tem o direito. Quem ajuda o direito entre eles decide-se claramente. Se não está em segundo, vai para o grupo. Por enquanto parece que... Oh, dos Game Warriors. A seguir, então, irá haver uma nova fase de grupos. 4 grupos de 4 equipas. Que... Que... Já pode ir mais ou menos consultando. Olha, o grupo C... O grupo C... O grupo C tudo indica... Desculpa lá, Error. Força, força. Vai ficar com... Northern Grey, Devil Com, RG e Demons. Olha, o grupo está morto. Então, sendo assim. Muito bom grupo mesmo. Já se chama o grupo da pipoca. Já se consegue ver um espetáculo. Já se consegue ver um espetáculo. Já se consegue ver um espetáculo. Aqui o Arm's a morrer. O Arm's a morrer. Juntamente agora com o Gambler. Situação de 2 para 5. Complicadíssimo para a Zendrote. Aqui para o do Sul. Os NG tem completamente o controle neste momento. Aqui avançarem nas rampas. Sabem que já está um... Atrás da caixa. Conseguir a metá-la da caixa. Vai aqui também o NAB. Mas... Já... O Cri já estava a costas. Seja... Vai ser um jogo menor sim, sem muitas vezes. Deve ser um jogo menor. A segunda fase de grupos. Já estão. Um site da frac. Portanto. Podem ir lá ver. Estão praticamente. Completos. A ordem de mapas. Ninguém sabe se é aquela ou não. Portanto. Aqui o Riz, ele iria muito bem elevar dois O Nabe Warly a fazer as trades Está bem Estou para bom, né? O Specs iria flashar-se ele mesmo Calma, calma, calma Calma para os MWT Sim, porque o Specs tem que cair Ui Bem jogado O Warly agora Estou assim um bocado Há que ainda que eu podia fazer A melhor opção era ter esperado Nunca se tem mostrado, mas não acontece São decisões Podia correr bem O Specs a fazer 2x1 E o Arms a fazer 0x7 O Arms a fazer 2x1 Cultivation Song Para o Worms É que é bocado Novamente aqui a pressar nas rampas Mas a ficar em flashado e a reforma Mas vou pressar novamente Com rampas, novamente flashados Cair Caiu ele de uma flash Que nem engenharia Qual é a HLTB? 57 57 Thanks Estou visto em stereo hoje Caiu ele de uma flash na altura certa No sítio exatamente certo Está ali igual Fora só os 3 de uma maneira Lineto Quanto é que isso está? Ainda estava... 8x0 8x0? Sim Estão aqui já a postar fora Isso aqui é o Norax Não é forte Hagan da paz! 9-0 Acho um bocado complicado Warms 0-9? E lá Fazendo um bocadinho de futurologia NG com 9 pontos, vão ficar em primeiro de grupo O S-Dime vai ficar em segundo e pronto, e vamos ver O que é que vai acontecer no próximo episódio? A relembrar que após a primeira fase de grupos Vai haver a segunda fase de grupos Que é a jogada ainda hoje Amanhã é que só começam os playoffs E é a final Portanto Há muito mais Há muito mais CS para a gente ver Há muito mais CS para a gente ver scored Estou um 1x1, o M contra o nave Há um grado Isso para mim Vou mais Há um grado Há um grado Sim senhor Não vou dar o primeiro round Não vou dar a primeira round É eu estava a ter este chão da minha equipe Podia insultá-lo a bocado. E ele não lula a mal. É o Nico, é o Nico. Que grande a nave! Não, mas ele não leva mesmo nada a mal. Tá bem? Isto é pra divorção, não é? Pra levarem a mal. Estou a brincar, ele é um puto rei. Tem que ter feito bem ter dito isso, porque eu já tinha contratado uns campangas pra te ir ao pelo. Ouve ali alguém que folhou uma flash. Coitado, Nop. Ai! Trance. Pum! Ai, 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 ai. Tá a 3. O Gambler sozinho pra 5. É, não ter muita hipótese. 10-1. Não se fez, chaco. Specs a fazer 15-2. O Nava a fazer 7-10. E Worms. Worms! Guarda pra vida! Os Specs já matam mais aqui para os Specs todos juntos. E agora toda a gente está a fazer as contas. Os Specs já matam mais. São aqui as rampas. Os Specs já viam um. Um, dois. Três. Quatro. Portanto, 19-2 para os Specs. O Zors. Aparece! Ape, vai? O Zorba. Jogos que acontecem. Olha, o Z até o NP2. Os Magix chegaram à final. Foi dos mais infunais à equipa. Novamente restante de parte dos MWT e que voltam a falhar a uma flash. Assim é complicado. É agora, é agora que o Worms mata. É agora, fora o Worms. É agora o Worms. É que vai matar. O Worms vai ser o Worms que vai morrer. O Worms vai ser o Worms que vai morrer. Olha ele a esconder-se. Foi o Worms. Não é dele? Vês ali? Perdão. Há uns dois para o My Wasted Time. Para os Endgill, não para o My Wasted Time. Ele está muito riso, acho que já começou a furar. Mas não furou ninguém. É o Worms. Nesta hora o Worms já deve estar a gritar com alguém. Specs M encontra sozinhos contra quatro. O M morre. O monstro do Specs. E a Worms também. Calma, o Worms está a vir atrás. Agora está 13-11 para os XM no jogo contra os Upline. Se não me engano. Game Step. Desculpa, ele também. Não havia haver. Game Step. Bem, este Pasha. Ah, e o Pasha Fidado também. Esquece lá isso. Há quem diga que o Worms está a ouvir as nossas filmes. O que é que está acordado? Isto está. Voltou. A volta dos mortos. Sempre a matar agora. Aumentar a competitividade deste lado. Sendo que desde que o Worms começou a matar, os My Wasted Time começaram a pôr rounds. Portanto, aqui a solução da equipa do Sul é o Worms. É o Worms. É o Café. Café, Worms. Não, mas o Pasha também tem entrado ali dentro. Alguém entra. Tem feito muitos estragos. O Worms aqui sozinho para dois. Já sabe que tem um no oposto. Agora. Agora. Doce três para os NG. Na primeira parte aqui deste jogo. O NG do Espanhol já começou. Alguém sabe? Tem alguma informação sobre isso pessoal? Não. Vamos ver o que é que o NG faz aqui. Na hora que já vai à frente. Será que vai tentar matar o da Casa Amarela? E vai ele. E vai ele. E vai ele. E ficar ali preso. Nas escadas. E eu não consegui matar ninguém. Mas também. Para dar cobre ao seu pessoal. Aqui os NG do Botei avançarem das rampas. E eles a levarem. Pelo menos três NG's. O Specs sozinho para dois. As condutas. Ninguém sabe que ele está aliás. Vai não sabe. Não sabe? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Opa. Ui. Ui. Oh. A sério? Aquilo é meu trabalho. Dá uma passe? Vamos morrer na praia. 3x3 para as. 3x3 para as. Para as NG. Ainda não vou entrar dentro. Mas pronto. O Orden. Ai 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 ai. Aquela flash ali fez maravilhas e o Orden não me deu o caso. Especamente. Falta o M. Eu ainda consegui levar o plástico, mas o Worms... Está doce... Não, está doce, sim, aliás, assim é que é. XM16, Gamestap 11, Little. Roger Debt. NG que agora, ai, ai, ai. Certo, porém. E o Norx... A matar o Worms... Está ali ao pé da garagem, o que eles iriam também matar-lo nas rampas. O caio foi furado e caiu. Está ali igual. Situação de 5 para 2, no favor dos NG. Não há boa e gambler sozinhos. Oxi, grande bala aqui do Riz Aqui eu tenho o spawn. E 13,5 para os NG. Faz grupo no ano. Sim. Continuo a dizer que estou mesmo curioso para ver espanhóis. Ah, penso. É... Está uma fase de grupos. Qualidade. Obrigado mal, pois já está atorizado. Aqui estão dois por dois. Uh... 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 Conseguirem quase virar o round. Marcos sozinho agora também para dois. Contra Paz e Worms. Uh... 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 Um66. Uh... Ah não, os meus 8-10 virarem por completo o jogo. 3-7. Isto vai obrigar certamente os NG a fazerem Ek. Exatamente. Ek parte dos NG. Vamos ver o que eles vão fazer. Expecto sair de rampas. Vamos ver aqui o nabo. Já viram que eles são todos? Vamos, meu menino passa. Quem é este pokémon? Ah... Por acaso esta equipa aqui... ... ... ... ... É muito bem jogado agora. Sim ... ... E portanto mais para os narutis porque ganham e ficam com a defensa toda. 3-2, não faz um 3-2 muito. Filing. Ahhhh. Pois. Está de passo. Entraram mesmo ali. Estão por já a bomba, está o passo sozinho para 5. Será que é um Wanda Ace? Campeão. Para o highlight. 14-8 para os NG ainda. Certo... Há... Essa é a diferença. Que é por estarem fora usando NG... . . Mais um bocado. Aqui o Spex aí a entrada fora dentro ficou flashado. Isto 3-2 está-se a resultar... ...mau para os... ...fazer-nos botar. Temos... ...match point para os endgame. 15-8. E é só mais um bocadinho. ...match point para os endgame. ...match point para os endgame. O que é que estão achando o torneio? Está frio. É um bocadinho frio e tal. Epa. Ainda bom agora resto dentro. Um fly forçado da NAVT. Já perderam dois, o Hermes e a Gumbler. E... GG. Passa novamente sozinho para a quadra. E aí confia no meu menino passa. Epa. Pronto. Ah, anda meu menino! GG. 16-8 para os... ...para os endgame. Ahm... Pessoal... ...primente... ...curti a transmitir em algum jogo dos end... ...dos endgame. Acho que seria muito interessante ver aqui para a Espanhola. Só que não sabemos sequer... Olha que os gajos não são grande pistola, não? Ah, mas gostaria de ver. Ahm... Vamos ver como é que eles estão. A ser o primeiro jogo contra os Venner. Nem por cima. Uma boa equipa que eu sinceramente... ...penso que irá dar luta. Ahm... Vamos ver. Nós já cá voltamos. Ahm... Vamos tentar ver quanto é que... ...quando é que... ...o jogo vai ser... ...realizado. Não vai demorar muito. Portanto... Até já pessoal. Tchau.